Valeu pela sugestão do vídeo, já clica aí no botão gostei. Quando o goleiro resolve humilhar, começando com o Miole fazendo o Aubameyang, passar direto, lotado. O maior goleiro artilheiro de todos os tempos, Rogério Senna, além de chutar bem, ainda tinha muita habilidade pro drible. Olha esse lance contra o Palmeiras. A frieza desse próximo goleiro é uma coisa que até assusta. Olha a coragem do cara. Quem é conhecido por ser bem frio também é o Felipe Alves, que hoje está no Fortaleza. Olha essa jogada dele nos tempos do Oeste. O jogador do Fulham cercou o DG, mas o espanhol conseguiu sair da situação com categoria. Diz a lenda que ninguém nunca mais se atreveu a ir tentar tomar a bola desse goleiro aqui. Um dos jogadores mais loucos de todos os tempos é o colombiano René Guita. Olha esse cara saindo do gol. Mas tem jogador que não gosta quando o goleiro se arrisca assim, não. Olha o zagueiro desse time aqui, como reagiu com o goleiro dele. O Ted Stegen se viu numa situação difícil ali. O cara cercou ele faminto pela bola, mas ele só manteve a calma e fez o dever de casa. Já no caso do Jefferson do Botafogo, ele fez até um pouco mais do que era esperado e tirou onda demais. O Bayern de Munique ganhando do PSG e o Neuer não podia perder a oportunidade de dar uma trollada no Neymar, né? Pra gastar tempo. O Bayern de Munique ganhando do PSG e o Neuer não podia perder a oportunidade de dar uma trollada no Neymar, né? Pra gastar tempo.